Hoje nós vamos começar o estudo da eletricidade. Para nós começarmos o estudo da eletricidade, nós temos que fazer algumas definições básicas. A primeira delas é a carga elétrica. Para que nós entendamos o conceito de carga elétrica, nós devemos estudar a estrutura atômica. No átomo, nós temos a eletrosfera, onde estão os elétrons, e nós temos o núcleo, onde se encontram os prótons e os nêutrons. A carga elétrica é uma propriedade física de cada uma dessas partículas, onde ocorrem forças. Essas forças podem ser tanto de atração quanto de repulsão. Por convenção, nós dizemos que os elétrons, as partículas que estão na eletrosfera do átomo, têm carga negativa. Por outro lado, nós dizemos que os prótons, uma das partículas do núcleo do átomo, têm carga positiva. E o nêutron, como o próprio nome indica, tem carga nula. Vamos continuar as nossas definições de eletricidade. Vamos definir agora o que é um corpo condutor. Um corpo condutor é aquele que permite o movimento de cargas no seu interior. Um corpo isolante é aquele que não permite o movimento de cargas no seu interior. Quando nós iniciarmos o estudo da eletricidade, nós vamos começar pela eletrostática. Na eletrostática, nós vamos estudar a interação entre condutores. No entanto, só vão interessar as situações iniciais e finais. Não vai importar quanto tempo durou a interação e a troca de cargas entre eles. Vale ressaltar que a troca de cargas entre dois condutores só ocorre através dos elétrons. Ou seja, prótons não se liberam do átomo para poder eletrizar um corpo. Somente elétrons fazem isso. Corpo neutro. Um corpo se encontra neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, a carga total desse corpo é nula. Um corpo eletrizado, por outro lado, é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Se o número de prótons é maior que o número de elétrons, nós temos que o corpo tem carga positiva. Se o contrário, o número de prótons é menor que o número de elétrons, o corpo possui carga negativa. Essa quantidade de carga é diretamente proporcional à diferença entre o número de prótons e elétrons, que é esse n daqui. Esse E é a carga elementar do elétron, que é medida experimentalmente e vale 1,6 vezes 10⁻¹⁹ Coulombus. Coulombus é a unidade de carga elétrica. Agora nós vamos fazer um exemplo para poder contextualizar a quantidade de carga em função da diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Suponha que você tenha um corpo A, e nesse corpo A, você tenha um número de elétrons de 1,0 vezes 10⁻¹ elétrons. E que você tenha uma quantidade de prótons, número de prótons, igual a 0,9 vezes 10⁻¹ prótons. Pede-se para calcular a carga total nesse corpo. É bem simples. Nós sabemos que Q é igual a N vezes E, que é a carga elementar. N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, é 0,9 vezes 10⁻¹, menos 1,0 vezes 10⁻¹. Tudo isso vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Então, a carga vai ser 0,9 menos 1, menos 0,1, vezes 10⁻¹, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Logo, realizando essa conta, nós vamos ter que a carga total é menos 0,16 vezes 10⁻¹⁹, Coulomb. Ou, se você preferir, menos 0,16, 10⁻⁹, nós representamos pelo nano, Coulomb. Percebam que, se nós fizermos a diferença de prótons pelos elétrons, o sinal que sai aqui já é o sinal da carga do corpo. Ou seja, se o número de prótons for menor que o número de elétrons, como é o caso, a carga do corpo é negativa. Se o contrário, o número de prótons fosse maior que o número de elétrons, nós veríamos que a carga do corpo seria positiva. Hoje, nós começamos o estudo da eletricidade, definindo a carga elétrica. Nessa aula, nós estudamos as partículas atômicas, os prótons, os nêutrons e os elétrons, principalmente, e vimos como nós medimos a carga, como nós medimos a quantidade de carga de um corpo. Na próxima aula, nós vamos estudar os processos de eletrização. São os processos pelos quais os corpos adquirem carga. Até a próxima!